Noite de quarta-feira, Siski Parque do Lago, em Várzea Grande. Meu amigo e minha amiga, preste bem atenção nesta ocorrência policial. Aqui no Siski Parque do Lago, uma mulher vítima de agressão, desesperada, apavorada. O autor? O pai dos seus três filhos, que tem mais de 12 passagens policiais. Já agrediu essa vítima outras vezes, mas sempre volta com um bonzinho, conversando com a vítima. Pedindo para voltar, para poder criar os filhos. E ela dá uma nova oportunidade. Ele usava a tornozeleira eletrônica, rompeu a tornozeleira, sem autorização da justiça. Preso novamente na noite desta quarta-feira, ele veio aqui com a equipe do quarto batalhão para o Siski Parque do Lago. Bastante nervoso, não queria que gravasse o rosto dele, porque ele, segundo informações, pertence a uma facção criminosa. E este crime não é aceito no meio da facção. A equipe do quarto batalhão registrou o boleto de ocorrência. A vítima, bastante assustada, apavorada, com medo, porque sempre é a mesma coisa. Agride, volta, agride, pede uma nova chance, agride novamente. E, nesta noite, ele foi preso. Com imagens, André Rezende. Apoio técnico, Walter Migo Marans. Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.